Nossa, olha, está tudo madurinho já, olha, bonito, olha só que bonito, e o pretinho, olha, o pretinho, agora já não tem muitos, está tudo bem pretinho já, o pretinho, o pretinho, o pretinho, acho que deu muito esse ano, hein, nossa, não deu, carregou mesmo, esse ano foi abençoado mesmo, porque os anos passados, acho que não ficaram assim, não ficaram assim, são doce, deixa eu ver como que está lá do lado, aquelas dali, o pé de cá, esse pé aqui está sozinho, deixa eu ver o de lá, como que ficou, são esses aqui, mas estão indo lá, isso já nos espera, eles vão ver, Hoje é dia 2 de julho, 2 de julho, acabou na primavera, logo chega o verão, e tá sem Daqui! benefício é a resumo, não sei? Per insightful Mas eu gosto de verão Ainda esta ação. Mas... Bem... É um cachorro. Nossa, ele tá tudo pretinho. Tudo pretinho já. Tudo pretinho. Deixa eu se perguntar isso aqui. Vê se tá boa. Vê se tá boa. Vê se tá boa. Vê se caixa. Vê se caixa. Cadê? Cadê? Vê se. Vê se. Vê se. Mais uma vez filmando aqui. Talvez seja a última vez. Mas já tá acabando. Tá acabando já. Acho que vai ser a última vez. Que eu vou filmar aqui. Esse ano. Porque já tá acabando já. Olha só. Ainda tá carregadinho. Tá carregadinho. Tá carregadinho. Carregadinho ainda. aqui ó. Aqui ó. Bonito. Então fica aqui nesse parque. Tataranuma. A gente tem aquela igrejinha ali ó. Aquela igrejinha também é famosa nos meus filmes. Nas minhas fotos. Tataranuma. Parque Tataranuma. Um parque que já. Que eu adoro. Vim aqui caminhar. Muito bom. Ficou famoso já. Fica aqui em Tatebayashi. Uramate. Não sei se é Uramate. Ou se é Tatebayashi. Aqui porque aqui. Acho que é Tatebayashi já. Então deixa eu encerrar o vídeo aqui. Tá. Começou o vento. Olha o vento ó. Olha o vento. Filmar as cerejeiras aqui. De longe. Só que não vai dar pra ver as flutinhas aí de longe né. Bom. Então vou encerrar o vídeo aqui. Curta o vídeo. Deu seu joinha. Se gostou. Então até o próximo vídeo.